Hoje em Nova Iorque, presidente Lula faz o tradicional discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas. Reconhecimento, nos Estados Unidos Lula recebe prêmio pelas ações de combate à fome e à pobreza durante seus três mandatos. Economia, meta fiscal deste ano será cumprida. De acordo com o Ministério da Fazenda, em um ano a redução do déficit primário foi de 85%. E veja também, até novembro deste ano as gotinhas contra a polio vão ser substituídas por vacina injetável, mais segura e eficiente. Terça-feira, 24 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. O presidente Lula faz daqui a pouco o tradicional discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. E é pra lá que nós vamos conversar ao vivo com a repórter Graciele Bittencourt, que tem as informações pra gente. Bom dia, Graciele. Bom dia, Vanessa. Olha, falta muito pouco pra começar aqui a Assembleia Geral das Nações Unidas. 193 representantes de diversos países se reúnem aqui na sede da ONU pra discutir os principais problemas mundiais. São aqueles problemas que afetam o mundo todo, né? E o presidente Lula é o primeiro chefe de Estado a falar, mas antes disso, ele tem uma reunião com o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres. À tarde, o presidente Lula participa de um evento sobre democracia e extremismos. E ao longo do dia, ele se reúne com o rei da Jordânia, Abdula II, com o presidente da Espanha, Pedro Sanches, e com o presidente da França, Emmanuel Macron. Além desses eventos aqui nas Nações Unidas, Vanessa, o presidente Lula tem feito diversas reuniões com líderes mundiais, principalmente pra discutir a questão da transição energética e o combate à fome. E ontem, o presidente foi homenageado aqui em Nova Iorque com um prêmio pelo seu trabalho no combate à fome no Brasil, né? Vamos ver na reportagem? Se em 2023 o presidente Lula veio à Assembleia Geral da ONU anunciar que o Brasil voltou ao tabuleiro da diplomacia global, neste ano, a comitiva brasileira chegou aos Estados Unidos com a força de quem preside o G20 e vai realizar a COP30 no ano que vem. Com a agenda intensa em Nova Iorque, o presidente Lula convidou o chefe de Estado para reforçar a luta contra a fome e para promover uma transição energética sustentável, áreas em que o Brasil se tornou exemplo mundial. A comitiva brasileira participou de reuniões bilaterais com parceiros consolidados, como a União Europeia e a Alemanha. O primeiro-ministro do Haiti também se reuniu com o presidente brasileiro para discutir política externa e parcerias internacionais. Lula foi homenageado por liderar a Aliança Global contra a Fome. Nós conseguimos acabar com a fome em 2014 e depois que eu voltei à presidência agora em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas com fome outra vez. Já acabamos, já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas e até 2026 eu quero outra vez apresentar o mundo, o Brasil sem fome. O reconhecimento veio da Fundação Bill e Melina Gates, que premiou o presidente por destacar um problema mundial que afeta milhões de pessoas. Eu, quando era mais jovem, eu imaginava, eu dizia assim, as pessoas têm que passar fome para aprender a lutar. É preciso. Aí eu descobri que a fome não leva ninguém à revolução. A fome leva as pessoas à submissão. Então, cabe ao Estado, seja ele o americano ou brasileiro ou chinês ou finlandês ou norueguês, ter como premissa básica atender as necessidades do mais pobre. O rico não precisa do Estado. A classe média alta não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguirem inventar uma Microsoft, que não têm condições. Essas pessoas precisam do Estado. Então, é para elas que o Estado precisa governar. Pois é, e o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram em Nova Iorque com representantes de agências de risco que avaliam a qualidade da economia brasileira. Haddad afirmou que o Brasil espera uma nova melhora na classificação de risco em 2025. O governo federal busca retomar o grau de investimento perdido em 2015. Nós devemos ter um aumento da nota o ano que vem. Na nossa opinião, evidentemente, cabe às agências de risco definir, mas os prognósticos da equipe técnica da Fazenda são muito bons. E isso nos deixaria, não sei se em todas, mas em pelo menos uma das agências de risco, a um passo do grau de investimento. Nós recebemos o... Quando assumimos o governo, estávamos três degraus abaixo do grau de investimento. O ano que vem, possivelmente, em uma ou duas agências de risco, nós estaremos a um degrau do grau de investimento. Nós explicamos o resultado fiscal do ano passado, que é em virtude dos calotes que foram praticados durante o período eleitoral, mas já estavam pagos, e que o comportamento das despesas e das receitas estão condizentes com o arcabouço fiscal. Então, todos os... Até aqui, duas agências passaram por aqui. Todas fizeram menção ao arcabouço. Todos se manifestaram em relação aos avanços do Brasil. Ninguém falou em retrocesso. E, de fato, os avanços são muito grandes. Sobretudo, na relação com o Congresso e do Judiciário, em relação ao Congresso, nós tivemos duas grandes notícias que ainda não foram processadas pelas agências de risco. A questão das emendas dentro do arcabouço, as emendas parlamentares, tudo leva a crer que elas ficaram dentro do arcabouço, a dinâmica de evolução, e a questão da lei de responsabilidade fiscal, que passa a valer também para todas as decisões tomadas pelo Congresso. Ou seja, se abrir mão de alguma receita, vai ter que compensar com outra. Isso dá uma estabilidade para o país, que é muito valorizada pelas agências de risco. Aliás, bem mais do que domesticamente. O ministro da Fazenda também falou sobre as projeções para a variação de preços no Brasil. Para Fernando Haddad, a tendência é de inflação menor a cada ano. Nós estamos, pelo segundo ano, nós estamos com metade da inflação de dois anos atrás. Foi uma queda muito expressiva, mesmo com o repique do câmbio. Então, nós entendemos que nós vamos continuar tendo sucessivamente taxas de inflação menores nos próximos anos. Essa é a minha convicção. E a Selic? A desse ano foi menor do que a do ano passado, a do ano passado foi menor do que a do ano anterior, e ela vai continuar caindo. A Selic vai responder a esse comportamento. Ainda falando de economia, o governo federal vai conseguir cumprir a meta fiscal deste ano. É o que aponta o relatório de avaliação de receitas e despesas do quarto bimestre. Na prática, isso significa que o governo deve se esforçar para não gastar mais do que arrecadar, mas terá cumprido seu objetivo caso tenha um gasto extra de quase R$ 29 bilhões. E os dados indicam que as despesas fecharão 2024 dentro desse intervalo. O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, disse que os resultados mostram que o governo federal está comprometido com o equilíbrio das contas públicas. E ressaltou que em um ano, a redução do déficit primário do país foi de 85%. Nós vamos entregar o melhor resultado fiscal dos últimos três ciclos de governo. A despesa primária vai fechar ainda esse ano em torno de 19% do PIB, o que é um patamar inferior ao que a gente viu nos governos anteriores, mesmo considerando o cenário pré-pandemia. A relação do déficit em relação ao PIB também é bem inferior ao que a gente observou nos ciclos anteriores. De um ano para cá, e a gente sempre diz isso, a gente gostaria de fazer o ajuste fiscal o mais rápido possível. E vocês acompanham todas as etapas dos esforços que a gente tem levado a cabo no país. Mas de um ano para cá, a gente está reduzindo o déficit primário em mais de 85%. Em 2023, lembrando que a gente teve que pagar 94 bi de precatório, que aí sim, contabilidade criativa e calote do governo anterior, mais 20 bi de indenização para os governadores, mais complementação de FPE e FPM, a gente sai de um patamar de 230 bi de déficit primário para um patamar de cumprimento da meta, conforme estabelecido no arcabouço fiscal. Portanto, é preciso reconhecer esse esforço. Não é razoável que quando a gente considere o país em primeiro lugar, as contas públicas, isso não seja reconhecido. A gente saiu da descrença, diria, quase que completa no começo do ano, quando se previa 1% de déficit primário, e por algumas casas a mediana da previsão era de 0,8% de déficit primário, para hoje, o que muitos consideram muito razoável, o cumprimento da meta do ano. Veja a seguir, até novembro deste ano, as gotinhas contra polio vão ser substituídas por vacina injetável, mais segura e eficiente. Os detalhes você compere já já. Estamos de volta e vamos falar de saúde. As duas doses de reforço da vacina da poliomielite vão ser substituídas por uma única dose de vacina injetável. Até o dia 4 de novembro, todos os postos de saúde vão substituir as gotinhas pela vacina injetável. O novo esquema de vacinação vai substituir as duas doses de reforço da gotinha contra a poliomielite por apenas uma dose de vacina inativada da polio, conhecida como VIP, que é injetável. No atual esquema de vacinação, o bebê recebe a vacina VIP com 2, 4 e 6 meses de idade. Depois, recebe a vacina oral da poliomielite, a VOP, em gotinha, com 15 meses e com 4 anos. Com as novas regras, o bebê segue recebendo as injeções com 2, 4 e 6 meses. Mas, ao completar 1 ano e 3 meses, vai receber mais uma injeção com o vírus inativado. E, assim, completa o esquema vacinal, sem necessidade de reforço aos 4 anos. E fica protegido contra a doença, que é contagiosa e pode afetar o sistema nervoso e levar à paralisia. A vacina oral da poliomielite, também conhecida como a vacina da gotinha, ela foi muito importante para eliminarmos a paralisia infantil do nosso país. Porém, agora, o Ministério da Saúde vai substituir completamente essa vacina pela vacina inativada da polio. Essa vacina é uma vacina diferente, ela tem uma plataforma de vírus inativado, ou seja, ela tem um bom perfil de segurança, é uma vacina que tem um bom desempenho em gerar proteção e ela vai ser muito importante para o Programa Nacional de Imunização. É uma tendência mundial no processo de eliminação e erradicação da poliomielite. Beatriz vai levar, nos próximos dias, o filho Rafael, de 1 ano e 2 meses, para receber a injeção de reforço. Como mãe, não tem jeito. Fica com pena de mais uma picadinha, mas aliviada em saber que está fazendo o melhor pelo filho. Desconforto sempre é, né? Vacina acho que ninguém gosta de tomar, mas acho que a gente tem que superar essa questão e pensar muito na importância, né? Segundo o Ministério da Saúde, o país está há 34 anos sem a doença. Mesmo assim, os pais precisam ficar de olho no esquema vacinal, porque o vírus ainda está em circulação no mundo. É muito importante que os pais levem seus filhos para vacinar. O Brasil precisa atingir coberturas vacinais e garantir a proteção das nossas crianças. O vírus da paralisia infantil ainda circula em alguns países do mundo e, eventualmente, ele pode entrar no nosso país. Por isso que é muito importante que os pais levem seus filhos aos postos de saúde para vaciná-los e protegê-los. Mas sem a Gotinha, como é que fica o Zé Gotinha? O personagem foi criado nos anos 80 para conscientizar sobre a importância de prevenir a poliomielite. Mas não precisa se preocupar. O Zé Gotinha segue ativo, agora, na luta pela conscientização da vacina contra essa e outras doenças. O Brasil fez um trabalho muito grande em cima dessa doença e conseguiu controlar muito bem por muitos anos. Eu sei que agora alguns casos estão até voltando, então, acho que mais do que nunca a gente tem que vacinar mesmo, para prevenir, para a gente não correr risco, sabendo que é uma doença tão séria. É isso aí. E o país registrou um aumento no número de doadores de medula óssea no primeiro semestre deste ano. Olha que boa notícia. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga tem uns detalhes para a gente. Bom dia, Claudinha. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. Todos, é isso mesmo. No primeiro semestre deste ano, houve um aumento de 16 mil no número de cadastrados no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, também conhecido como Redome, em relação ao mesmo período do ano passado. O número passou de mais de 58 mil para mais de 74 mil. O transplante de medula óssea é realizado em casos de pacientes com leucemia, entre outras doenças. A medula óssea é um tecido gelatinoso que fica no interior dos ossos e é responsável por produzir diversos componentes sanguíneos, como glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas. O Redome é um banco de doadores voluntários que funciona da seguinte forma. O voluntário chega em um hemocentro do país, se registra e tira uma amostra de sangue. Essa pessoa só vai ser chamada para doar a medula quando essa amostra de sangue for identificada como compatível de uma pessoa que necessite de fazer esse transplante de medula óssea, o que pode levar anos em algumas vezes. A doação de medula óssea é fundamental porque é muito difícil achar uma medula óssea compatível. Para se ter uma ideia, entre irmãos, a chance de compatibilidade é de cerca de 25%. Então, para muitas pessoas, a única alternativa é encontrar um doador que não seja um parente, uma pessoa da família. O cadastro de doadores pode ser feito por pessoas entre 18 e 35 anos em todos os hemocentros públicos do país. E para facilitar todo esse processo, o Redome desenvolveu um aplicativo que se chama Redome, que acompanha as diversas etapas desse registro dos voluntários. Vanessa, eu volto com você. Ok, Cláudia. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você no Rio de Janeiro. E o governo federal tem fortalecido o apoio aos estados e municípios atingidos pelas queimadas e pela seca. Na sala de emergência em Brasília, são planejadas as ações de combate. Para ampliar a assistência médica na Amazônia, o Ministério da Saúde já enviou a Força Nacional do SUS. O Ministério da Saúde tem prestado apoio a estados e municípios da região amazônica, afetados pelas queimadas e pela seca extrema. A melhor prevenção para as condições de saúde neste momento é acabar com a fumaça. Então é como se a gente estivesse num ambiente, ou fumando um cigarro, 24 horas por dia. Então a gente precisa acabar com os focos de incêndio para a gente recobrir, para retomar o nosso processo de saúde. A Força Nacional do SUS tem a tarefa de elaborar estratégias em resposta a casos de emergência em saúde pública. A Força Nacional está junto com a Sala Nacional de Situação do Clima no país, onde congrega todas as secretarias do Ministério da Saúde e parceiros que fazem essa atuação no Estado. Esta semana, a equipe está em Rondônia. Na semana passada, foi a vez do Amazonas e do Acre. No Amazonas, 1.500 comunidades estão isoladas por causa da seca e das queimadas. São lugares que dependem dos rios para sobreviver. Se os barcos não conseguem navegar, a comida não chega. A seca também atingiu o Acre. É a pior dos últimos 54 anos. Pelo menos 3 mil famílias ribeirinhas estão sem acesso à água potável. É nessa hora que a Força Nacional do SUS se faz presente. Leva água e alimentos, além de assistência à saúde. A previsão é que a gente faça contato com todos os estados da região norte. Já fizemos com o Pará, já fizemos com o Roraima, já fizemos com o Mato Grosso, já fizemos com o Tocantins. E no nosso matriciamento de risco, a gente está indo nas missões dos estados que estão mais afetados pelas queimadas e incêndios no país. Nessas visitas, os especialistas do SUS também avaliam a situação epidemiológica da região. Os dados coletados são importantes para orientar as ações de emergência a serem elaboradas pelos governos estaduais e municipais. Um apoio à gestão para poder entender quais são as dificuldades de acesso à saúde, à subsistência, à chegada de insumos naquela região, para que a gente possa, a partir desse relatório situacional e deste apoio à gestão, fazer aí um papel de próximas missões que possam auxiliar esses estados ao restabelecimento da saúde daquela população que está amplamente afetada. Veja a seguir, Brasil mais produtivo, lançada a terceira fase do programa, que tem o objetivo de aumentar a competitividade industrial. A gente volta já já. Estamos de volta e o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou em São Paulo do lançamento da terceira fase do programa Brasil Mais Produtivo, que tem o objetivo de aumentar a competitividade industrial brasileira. No evento, foram lançados novos editais para financiar projetos de digitalização e modernização da indústria. Mais de 8.400 empresas devem ser beneficiadas. Nesta nova fase do Brasil Mais Produtivo, as micro, pequenas e médias empresas terão apoio para adequar os processos de produção às novas tecnologias. O objetivo é aumentar a eficiência, a produtividade e a competitividade. Uma força-tarefa comandada pelo governo federal tem o objetivo de digitalizar cerca de 300 mil empresas do país. Serão investidos 2 bilhões de reais. As empresas receberão visitas e orientações do SEBRAE. Depois, o SENAI será responsável pelos projetos individualizados. E, por fim, os financiamentos serão realizados pelo BNDES e outras entidades de estímulo à indústria com linhas de crédito específicas. Desde janeiro até agora, o BNDES já aprovou 11,2 bilhões de reais em crédito para inovação. Cinco vezes mais do que no período anterior. Eu queria destacar que nós vamos lançar, em outubro, uma linha de crédito com recurso da TR, especificamente para a micro e pequena empresa. É lógico que será através de repasse, através dos bancos. E para aquelas empresas que tenham projetos de digitalização aprovados pelo SENAI. Esse processo de digitalização das empresas é chamado de Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. Isso significa integrar tecnologias como Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Big Data, Robótica e Impressão 3D, por exemplo. Nessa dimensão, as fábricas são chamadas de fábricas inteligentes, com equipamentos funcionando até de forma autônoma. Não existe desenvolvimento econômico sem indústria. Não existe inclusão social sem indústria. A indústria é um vetor de desenvolvimento econômico e um vetor de inclusão social a gerar emprego de alta qualificação e alta renda. 47% do PIB da indústria é renda do trabalho. Então, indústria significa emprego, renda e inclusão social e inovação tecnológica. O presidente, em exercício, Geraldo Alckmin, destacou a importância da reforma tributária com grandes benefícios às empresas. E falou também sobre a necessidade de mais acordos comerciais, como o fortalecimento do Mercosul, e da importância da tecnologia como forma de agregar valor. O pericardo é a membrana que envolve o coração. Você pega o pericardo do porquinho e faz uma válvula desse tamaninho. Não tem ouro nem diamante, só tem pericardo de porco. O quilo, R$ 19, R$ 17, uma válvula, R$ 70 mil. Tecnologia e indústria, agregar valor. Mas esse é o grande segredo. Como a gente dá competitividade para impulsionar a atividade fortemente agregadora de valor, incorporando tecnologia, industrializando os produtos. A cidade de Belém, no Pará, foi sede da reunião dos ministros do turismo do G20. O encontro, que durou três dias, foi presidido pelo ministro Celso Sabino, que fez um balanço dos empreendimentos turísticos e falou do interesse do Brasil na aprovação de propostas que contribuem para o desenvolvimento do setor. O texto que nós aprovamos hoje, ele vem sendo trabalhado desde o começo do ano, em fevereiro, nos primeiros encontros. Nós tivemos ainda, além de fevereiro, nós tivemos outras duas reuniões, uma em Brasília e outra no Rio, com o time técnico desse Ministério do Turismo, onde foram amplamente discutidos todos os temas que nós entregamos hoje, no nosso texto, que vai desde a qualificação profissional, passando pela captura de investimentos, atração de investidores, até o ponto principal que nós finalizamos hoje, a área, na questão da sustentabilidade. Aqui no Pará, em Belém, em virtude da COP, são inúmeros hotéis que estão sendo construídos na Orla de Belém, no Centro Histórico, ali na Avenida Presidente Vaga, aqui em torno do aeroporto. Vamos ter aqui obras, bilhões de reais o governo federal está investindo, o sistema de saneamento da cidade, o sistema de infraestrutura da cidade, viário, e também o governo está fomentando e fornecendo financiamento para que empreendimentos sejam aqui construídos. Mais de seis bilhões de reais serão investidos na melhoria da infraestrutura de portos, hidrovias e da aviação na Bahia. Os recursos são do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e também do Fundo da Maria Mercante, e foram anunciados nessa segunda-feira. Para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, isso vai garantir melhorias na logística e aumentar a capacidade competitiva da região. O ministro de Portos e Aeroportos inaugurou um conjunto de obras no Porto do Espírito Santo para melhorar o desenvolvimento, a segurança e a competitividade do terminal. As intervenções visam ampliar a movimentação de cargas e fomentar novos negócios, especialmente no setor agrícola. Os números apresentam que o setor portuário aqui no Estado cresce mais de 15%. E quando a gente fala da Veport, são dados animadores, no primeiro semestre nós tivemos um crescimento em mais de 30%. E quando a gente, o crescimento do setor de contêineres, um crescimento em mais de 33%. Celebrando esses grandes investimentos, investimentos aqui na ferrovia, investimento no mole, investimento na estrutura portuária, como os galpões que foram construídos, entre outros investimentos, na ordem de quase 180 milhões de reais, fundamentais para a gente poder cada vez mais melhorar a infraestrutura da Veport e poder ampliar a capacidade de operação. E começa hoje em Porto Alegre um mutirão com orientações para o Minha Casa Minha Vida Reconstrução. A modalidade compra assistida foi criada em resposta à catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul neste ano. Vão ser beneficiadas famílias que perderam as casas na enchente. Os imóveis têm um limite de preço de 200 mil reais e não podem estar localizados em zona alagável e são destinados aos beneficiários das faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, com renda de até 4.700 reais. Mais de 350 famílias foram habilitadas pelo Ministério das Cidades e estão sendo convocadas para escolha de imóveis subsidiados integralmente pelo governo federal. Olha, todos os detalhes sobre o Minha Casa Minha Vida Reconstrução estão no endereço que aparece na sua tela. E o Brasil em Dia fica por aqui. Daqui a pouco você confere aqui no canal GOV o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Fique conosco. Uma ótima terça-feira. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.